Fechamos o entendimento entre Senado e Câmara com relação a PEC impositiva. Nós vamos ter uma emenda que leva as emendas para 1.2 no orçamento impositivo, mantém a vinculação dos 50% para a saúde, mantém a questão do financiamento da saúde em 15% da receita corrente líquida até 2018 e ajusta questões legislativas e técnicas com relação ao texto, questão de disposições transitórias e textos permanentes, por uma reivindicação dos líderes da Câmara, nós vamos aceitar a sugestão e trazer para o texto permanente prazos que estavam estabelecidos na disposição geral transitória. Esse 1.2 é para compensar os 50% da vinculação? Na realidade, nós tínhamos tido uma redução das emendas, que eram de 15 milhões de reais, que equivaleria a algo como 1.4, 1.5 da receita corrente líquida, isso tinha vindo para 1.0 e agora volta para 1.2, portanto menor do que era anteriormente, mas mesmo assim com 50% vinculado à saúde, inclusive custeio, à exceção de folha de pagamento e encargos sociais. Este acordo, eu acho que ele acaba equacionando duas questões extremamente relevantes. A primeira, a reivindicação dos parlamentares, com a questão do orçamento impositivo para as emendas, onde se construiu uma alternativa de que, já que vai ser obrigatório, que pelo menos metade vá para a saúde. Isso foi a pauta das movimentações, das manifestações, então é uma forma de tanto o governo executivo quanto o legislativo darem respostas concretas. A outra questão é a situação de você ampliar os gastos com a saúde da União, a obrigatoriedade da União para isto. Então, eu acho que a gente conseguiu, numa única solução, numa única negociação, equacionar duas questões.